Já chega! Anne, o que é que estás a fazer? Vais mesmo arriscar a tua vida por estes sapos falantes? Nós nem pertencemos aqui, Anne. Não queres voltar para casa? Ver a tua família? Sim, mas... Então pôs a espada agora. Mesmo. Chega de conversa. Isso mesmo, linda menina. Estás a ver? Não foi assim tão difícil. Mas quem é que...